Chama! Galera, seu madruga aqui, seu madruga da Bahia, seu madruga de Salvador, seu madruga de Salvador, seu madruga, não é você, parece ou não parece, parece que é ele, não é parecer, é ele, aí você tá chocadona o rapaz, só que dizendo que a bermuda do rapaz é falsa, você tem uma, ele tá chocadona o rapaz aqui, ele tá chocadona o rapaz aqui, ele tem que usar o que, o original, a única coisa original que eu vejo aqui é ele, Ah, mas a da roupa dele não, mas as correntes dele é, e aqui? as correntes, só tem cor, o resto, aí ó, cor, 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 é peraí ó, não vai querer brigar com a cara não, não, ele, não, deixa o cara, não, 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 só tem cor, 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 você já é prazer, não, segurança que você, pra mim assim, só tem cor, Se ele falasse isso aí não Aí Aí No canal ele não se segura não O apelido do cara é popó Sem cara aí não Popó, popó, popózinho Popózinho Sim, falei popózinho Um monte de pedra Falei popózinho, popó Até hoje ele fala Já vou, já vou Vário que desafiou o popó Que aí você vai ser Popó agora está dançando E galera, nós desafiamos o irmão de popó E popó o irmão Só faltou o irmão Venha, popózinho É o que? Foi o que que popó veio pra você se acalmar Na vez Botou a base Não, ele fez o que que você falou que ele te deu Ele me deu um dia Eu gostei do popó, mas mesmo você não me comprou não Ele te deu quanto não? 100 100 foi 50 Não, 100 A criança falou que foi 50 Ah, sim Popó, mesmo assim, pai Não venha não Que nós do canal Deixa você Todo canal Igual a hoje Porque eu aprendi Lutar boxe Não foi com qualquer um Foi com quem? O nome do cara O cara some É fumaça 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 que me treinou Não vi não, popózinho Você disse que treinou fumaça Agora a fumaça que a gente treinou? Deixa eu me entender Quando eu fiquei uns tempos sem Ah E o meu aluno Todos os meus alunos Viam o que? Mestre Ah Ah, você treina com os seus alunos Mas você disse que treinou popó também Você não se lembra do que você fala não, né? Você disse que deu um treino popó Treinei, mas não aprendeu Não aprendeu Treinei, eu treinei Mas não é todo mundo que aprende Porra Sai, sai, sai daqui Você não sai daqui Com tudo quebrado Dente, boca, carinho Tudo lá Nossa Ô, tudo bem? E outra coisa Nunca mais passar isso assim comigo Não Porque o pai me É verdade Aí eu vou Se eu fizer assim Aí eu passo assim, ó Calma Ó, ó, aí O cara já vem já Beirando a situação Fingindo que não tá vendo nada Ó, ó O cara é falso demais Ó, galera Ele tá fingindo por aí, ó Se não dá um grito aí Não, já foi Mas quer dizer que Se eu fizer assim Ó, ó Adiantou Adiante, irmão Sim, eu vou adiantar Você falou o quê? Adiante Você falou, meu amor Meu amor, quem é você? Você ia falar Você ia falar Ó, não É o impulso É o jeito que você manda pegar Não, não, não Já fui Já fui Já fui Pega, gol Não, não Não fiz nada Para Tá pensando que cachaça é água Não do canal Misericórdia Larga essa malvada, menino É o jeito que você manda pegar 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 É o jeito que você manda pegar